Como utilizar máscaras A máscara passou a ser peça fundamental para a proteção e evitar a propagação do vírus COVID-19. A máscara deve sempre cobrir o nariz, boca e queixo. Ela deve ficar justa ao rosto, sem espaços nas laterais. Durante o uso, não toque na parte da frente da máscara. Nunca remova a máscara ao falar ou respirar. Caso a máscara seja de pano, ela deve ser utilizada durante o tempo máximo de duas horas. Para retirar a máscara, utilize as alças laterais. Utilize água e sabão para lavar. Deixe de molho por 30 minutos em solução com água sanitária. Lave as mãos na sequência. Lembre-se, nunca compartilhe sua máscara! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto